Música Amigasada, no vídeo de hoje Nós vai botar o para-choque daqui Que tava aqui Nós tirou o outro que era Um ferro muito fininho Daí nos vídeos anteriores que vocês veem Nós falou que ia botar um outro Que era do caminhão do meu tio Daí nós fiz lá um Vocês vão ver como é que nós fiz Ele também nós vai botar os para-barro novo As talbinhas novas Tu viu que já tá sem os para-barro Já tá sem nada Vou mostrar pra vocês os para-barro já tá pronto Só falta pintar E já já vou mostrar o para-choque pra vocês Como é que ficou os para-barro Esse nós fiz mais largo Olha As borrachinhas aqui como é que vai ficar Nós tivemos que recortar Ela aqui Pra dar o tamanhozinho certo Essa daqui é as que tava lá no caminhão de comprido Olha Daí Nós vai pintar tudo de preto agora Daí eu vou mostrar o para-choque pra vocês Eu já já vou mostrar o para-choque pra vocês Mas antes Eu vou ter que arrancar isso daqui Porque nós pintamos aqui mesmo Tudo assim Daí ficou azul aqui Porque nós ia pintar isso aqui mesmo Até agora eu vou tirar pra nós pintar Eu já tô tirando do outro lado Eu vou tirar isso Já botei umas carreiras E aí nós já vai pintar Vamos pintar ele Vamos pintar o para-choque Antes de pintar o para-choque Eu vou mostrar pra vocês Aqui eu já tô arrancando Já Já tá saindo Terminar de arrancar Como é que ficou o para-choque Agora nós já deixamos Deixamos tudo dezinho Agora vamos pintar Olha como é que ficou Esse aqui Ele aumentou esse tanto aqui Agora ele ficou mais baixo Ele vai ficar mais perto do chão Agora Olha por dentro Como é que ele é Por dentro Esse daqui é um para-choque É o que nós ganhou Aqui Daí em volta Em volta nós botou o que tava nele Esse daqui é grossão Ele é forte Já o que tava Olha a finurinha Ele é fino Ele não aguentava nada Por isso que ele tava tudo torto Agora nós botou esse daqui por dentro Desse daqui Esse tanto aqui Ele é maior Olha esse daqui Aqui Essa parte aqui Tá aí Aqui Então aumentou essa parte Esse tanto aqui Aumentou Daí nós queria alongar um pouquinho Esse pouquinho A gente vai ficar bem nesse Agora Vamos pintar ele Olha como é que ficou Aqui Ele é mais curto Ele vinha até aqui Daí o que tava nele É maior Agora nós vamos pintar ele Daí nós já Já vamos colocar no caminhão Regulizada Agora eu vou botar o trator lá Pro lado de lá Por causa que não vai pintar o para-choque Os para-lama E vou botar o caminhão ali Agora olha Olha Esse vídeo aqui Eu tô gravando ao mesmo tempo Do vídeo do trator Pode ver que o vídeo do trator já saiu O trator já tá com a capota Já tá com a lâmina Espero eu que eu já postei esse vídeo Já tá com a capota Com a lâmina E ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo Eu tô gravando o Insta Então agora bora colocar o trator lá do outro lado Vamos ver se ele tá pegando ainda Desliguei Agora tem o freio de mão Revendido Desliguei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar ali e já volto. Coisas. Nós já pintamos tudo. Olha como é que ficou. Pintamos até o escrito random. Talvez não vai pintar eles de branco o nome ali. Ou não vai ficar preto mesmo. O paraxoa que nós já pintamos. Olha aí. Ficou top. Ficou maiorzinho. Daqui a pouco nós vamos lá. Vou colocar no caminhão daí. Nós já viu como é que vai ficar. Pintemos os parabarrinhos de trás Os parabarrinhos da frente Que eu acabei de tirar Agora só falta Colocar lá no 608 Já coloquei meu paraxá aqui Ficou bem mais perto do chão Aumentou um bom tanto Agora nós já está Refurando aqui pra botar Os parabarrinhos de borracha Eu já coloquei os parabarrinhos Da frente aqui Só que daí eu vou ter que tirar de novo Porque nós vamos botar ele um pouquinho mais pra dentro Pra ficar igual o outro Aí Guizara, como é que ficou os parabarrinhos? Nós já coloquemos Esse lado já está pronto O outro lado só falta botar Mais dois parafusos Esses daqui Agora nós está pensando se nós Fura mais pra dentro ou não Se nós for furar, daí falta eles Vai faltar botar as regrinhas Porque as regrinhas já estão tudo pintadas aqui Daí eu já pintei aqui Daí eu já pintei aqui Não vai faltar pintar essas outras direitas Só essa daí E botar todas as regrinhas aqui Está tudo pintada já Então agora só falta Colocar o resto dos parafusos ali E botar as regras E botar as regras E botar as regras E botar as regras